Olá, pessoal! Hoje a aula vai ser sobre potência de números inteiros. Bem, potência de números inteiros e de números naturais, certo? Os números naturais vocês já viram no ensino fundamental, ou melhor, já viram no sexto ano. Bem, eu vou relembrar um pouquinho sobre o que é potência e vou explicar também o que acrescenta nos números inteiros. Para isso, eu vou utilizar dois casos, certo? Eu separei a potência em dois casos e depois a gente vai ver alguns exemplos. Então, vamos lá! Primeiro caso, mais 2 elevado ao quadrado. Vocês lembram bem? Mas se não lembrarem, eu explico de novo. Ao quadrado, a gente chama esse índicezinho aqui de cima, tá? Esse numerozinho daí de cima. Esse 2 a gente vai chamar de quadrado. Então, eu tenho 2 elevado a 2, certo? Mais 2. Então, é a mesma coisa de ter mais 2 vezes... Mais 2. Lembra-se que o quadrado é duas vezes esse número daqui de baixo repetido, ó. Tá vendo? Então, vamos lá! É 2 vezes 2, 4. Mais 2 vezes mais 2, então vai continuar sendo mais 4. Outro exemplo... Ou melhor, desculpa. Agora, a gente vai usar um exemplo de menos. Menos 2 elevado ao quadrado. Pronto! Aí, a gente já começou a mexer com os números inteiros, na verdade. Qual a diferença, na verdade, dos números inteiros para os números naturais? Menos 2 vezes menos 2. Vai ocorrer da mesma forma. Lembrando daquele velho troquezinho, daquele joguinho de sinal. Sinais iguais, repetidos, vai dar mais. Menos e menos vai dar mais. E sinais diferentes vai dar menos. A potência é uma continuidade da multiplicação. Na verdade, a potência é multiplicar. Então, se eu tenho menos e menos, a gente sabe aqui, ó. Olha. Vai dar menos... Ou... Menos e menos vai dar mais. Menos e menos 2 vezes menos 2. Vai dar mais 2, tá? Mais 2. Outro exemplo. Mais 2 elevado agora à quarta potência. Então, vai ser mais 2 vezes mais 2, vezes mais 2, vezes mais 2, vezes mais 2. Então, vai ser 2 vezes 2, vezes mais 2, vezes mais 2, vezes mais 2, vezes mais 2. 8 vezes 2, vezes mais 2, vezes mais 2, vezes mais 2. Mais e mais, continua sendo mais, né? Mais e mais, continua sendo mais. Beleza? Outro exemplo. Menos 2 agora elevado à quarta potência. Menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Continuando, multiplicando, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Certo? Certo. Mas e os sinais agora, tá? Menos e menos, mais. Mais e menos, menos, menos e menos, mais. Então, quer dizer que se eu tenho todos os sinais repetidos, então vai continuar sendo mais. Certo? Porque todos os sinais são iguais, então vai dar mais. Beleza? Vamos lá para o próximo caso. Bem, eu esqueci de avisar que no outro caso, a gente fez tudo com potências pares, não foi? A gente fez mais 2 elevado ao quadrado, mais 2 elevado à quarta, isso tudo são potências pares. Então, quando eu tenho potência par aqui em cima, vai acabar que sempre vai dar mais. Como vocês podem ver anteriormente, no primeiro caso, todos deram positivo, certo? Tanto menos como mais deram positivo. Agora, a gente vai ver o segundo caso com potências de índice ímpar. Exemplo. Mais 2 elevado agora ao cubo. O cubo, a gente usou 2 e disse que era quadrado. 3 é o cubo, tá certo? Esse índice aqui em cima é o 3 e é o cubo. Então, continuando naquela mesma lógica de multiplicar. Então, eu tenho o número 2, 3 vezes. Certo? Ele, 3 vezes. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Menos... Ou melhor, desculpa. Mais e mais. Aqui, ó. Mais e mais. Continua sendo mais. Mais, com mais de novo, vai dar mais da mesma forma. Então, o número ímpar em relação a um sinal positivo, continua sendo positivo. Pelo menos nesse caso, né? Vamos ver em outros exemplos. Vamos tentar verificar isso também em outros exemplos. Agora, é o menos 2, ele repetido 3 vezes, menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Menos 2, ou melhor, 2 vezes 2, aqui. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Beleza, deu igual a 8. Vamos ver se o sinal vai ser igual, tá? Então, menos, o menos e menos aqui. Menos e menos, mais. Não é, ó. Pegar esse menos e esse menos, aí vai dar mais. Esse, esses dois juntos, deu mais. E esse que sobrou mais e menos, vai dar menos. Isso mesmo. No quadrado, ele... No quadrado, ou melhor, nas potências pares, sempre vai dar positivo. Já nas ímparas, se for um número negativo aqui, sempre vai dar negativo aqui. Vamos continuar verificando em outros exemplos, tá? Mais 2 elevado a 5, a quinta potência. Mais 2 vezes mais 2, vezes mais 2. Nossa, esse foi grande. Mais 2 vezes mais 2. Será que vai dar? Tá, deu. Bem. É... 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Certo? Então, a gente já sabe que vai dar 32. E agora o sinal, tá? Mais e mais, ó. Mais e mais. Continua sendo mais. Com mais, dá mais, dá mais e dá mais, tá? Então, continuou dando mais, como a gente já tinha previsto. E agora, com menos 2 elevado a quinta potência. Bem, se continuar na mesma lógica desse daqui, então também vai dar negativo. Então, vamos lá? Menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Vai ser igual, eu vou colocar mais aqui embaixo para poder rabiscar. Menos 2 vezes menos 2, 4, 8, 16, 32. Certo? Deu o mesmo resultado do mais 2 elevado a quinta potência. Só que agora a gente vai ter que ver o sinal. Menos com menos, dá mais. Já mais com esse menos daqui, vai dar menos. Certo? Mais com mais, ou menos com menos deu mais, mais com menos deu menos. Menos agora com menos, ou desculpa, me embananei todinha agora para explicar a vocês. Vamos lá, voltando. Menos com menos, mais, mais com menos, menos. Certo? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. E mais com menos, daqui desses resultados aqui, deu mais, certo? Mais com menos, menos. Então, vai dar menos 32. Bem, resumindo, quando tiver potência ímpar, se essa basezinha aqui, ó, se esse número grandão for negativo, então o resultado também vai dar negativo. Beleza? Isso só acontece quando o expoente aqui, ó, for ímpar. Vamos lá para alguns exemplos agora. Exemplo, letra A. Mais 9 ao quadrado. Certo? Então, vai ser mais 9 vezes mais 9, porque só vai se repetir aqui duas vezes, né? Porque a potência é 2. Então, vai dar mais 81, tá? Mais com mais, dá mais. Agora, letra B. Mais 9 ao cubo. E agora? 9 elevado ao cubo. Então, vai dar mais 9 vezes mais 9, vezes mais 9. Então, 9 vezes 9, 81, 81 vezes 9, 722, tá? É, 722, não. 721, desculpa. 729. Nossa, fui longe agora. 729, de certeza. É, mais, com mais, continua sendo mais, com mais, mais. Então, como a gente já imaginava, né? Deu mais aqui. Porque no expoente ímpar, como tem um número, como tem um sinal positivo aqui, então vai continuar sendo mais. Vamos lá para a letra C. Menos 9 ao cubo. Lembrando, é uma potência ímpar. 3 é ímpar. Então, provavelmente, antes da gente verificar, a gente já imagina que vai dar o mesmo resultado da letra B, só que vai dar negativo, porque a base é negativa, certo? 9 vezes 9, 81, 81 vezes 9, 729. Então, menos com menos dá, mais, mais com menos dá, menos, menos 729, como a gente já imaginou que fosse dar. Mais um exemplozinho, letra D, menos 1, elevado a 10. 10 é um número par, lembra? Então, provavelmente, vai dar par. Porque sempre, sempre, quando a potência for par, a base pode ser positiva ou negativa, o resultado sempre vai ser positivo, tá? Não tem como a gente multiplicar a mesma quantidade de números, no caso par, e dar negativo, certo? Aqui, vamos imaginar que eu fiz os 10, tá bom? Aqui, vamos imaginar que tenho 10 parcelas, tá? Vezes 10. Então, vai dar 1, certo? 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1, e por aí vai. Por isso que eu não quis escrever tanto, porque ia acabar dando 1, né? Vamos lá. Então, como o expoente é par, então o resultado deu positivo, mais 1. Pois bem, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. E, para não perder o costume, não esqueçam de deixar seus comentários e sugestões, porque assim eu posso ajudar muito mais a vocês e vocês também vão me ajudar, porque quanto mais vocês derem opiniões, melhor vai ser para mim produzir minha aula pensando em vocês. Porque é complicado gravar a aula sem ter um aluno de verdade aqui, né? Então, essa aproximação com os comentários vai ser ótima. Visitem também as nossas páginas do Pibídeos, nossos colegas, nossos parceiros, onde vocês também vão encontrar outros vídeos excelentes de matemática, com conteúdo de matemática, e vai ser uma ótima preparação para uma futura física aí, tá certo? Do primeiro ano. Então, até a próxima, pessoal!